Nova Galáxia mora na região da Virginia, Estados Unidos, e percebeu pela primeira vez que tinha pelos crescendo em seu rosto quando tinha apenas 12 anos. Naquele momento, ela nem sequer pensou que aquilo poderia estar ligado a uma doença grave. Porém, 4 anos depois ela foi diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Com o passar dos anos, os pelos cresciam cada vez mais por todo o corpo. Por conta disso, Nova começou a sofrer com a ridicularização e a intimidação por parte dos colegas de turma. Então, ela passou a raspar o queixo e o buço. Certa vez, um garoto da escola se aproximou da menina e disse que a barba dela era muito maior que a dele. A jovem então passou a ter que se barbear todos os dias antes de ir à escola. Ela não podia passar a noite na casa das amigas, já que, logo pela manhã, os fios começavam a aparecer. Eu me preocupava com o que as pessoas iriam pensar de mim se eu deixasse todos os pelos crescerem, comenta Nova. E Nova continuou fazendo isso durante nove longos anos. No entanto, com o tempo os pelos foram ficando cada vez mais grossos e fortes. Nova tinha que se depilar no peito e até mesmo nas costas. Porém, certo dia tudo mudou. Galaxia conheceu uma jovem, a Shbid, que disse amar Nova assim como ela era. A jovem americana reconheceu que tal afirmação lhe deu muita autoconfiança. Tanto que, depois disso, Nova parou de se barbear e começou a viver uma vida plena. Ela passou a usar vestidos e maquiagem e também começou a fazer caridade. No início era realmente horrível, mas agora eu até gosto da minha barba, admitiu Nova. Muitos me acusam de fingir ser mulher, porque acham que eu sou transexual, mas eu não me importo. De qualquer forma, com minha barba epster, me sinto mais feliz do que nunca. Tchau.